Olá, muito boa tarde pra você. A licitação pra reforma do Parque Roberto Mário Santini em Santos foi suspensa temporariamente. A Prefeitura informou que uma das empresas participantes do processo licitatório apresentou alguns questionamentos referentes às obras e como os envelopes né das empresas seriam abertos amanhã então não haveria tempo hábil da Prefeitura responder a todos esses questionamentos. Mas o prazo para a realização das obras aqui no parque não deve ser alterado. As obras devem começar no começo de janeiro e aí finalizar no final aí de dois mil e vinte e dois. Alguns trabalhos já estão sendo feitos aqui principalmente na parte da frente do parque. A Prefeitura realiza trabalhos de jardinagem, podas e também trocas de piso e o parque continua interditado. Janaína Rony de Santos.